Continuamos aí com a nossa jornada no 28º dia, no dia de hoje tivemos aí já de manhã a nossa mobilização em frente à Embaixada do Brasil para entregar o prêmio racista do ano ao governo Bolsonaro, que a embaixada nos recebeu e ficou de encaminhar o prêmio ao governo Bolsonaro. Lá dentro a gente conversou com o representante da Embaixada, onde ele reconhece a nossa jornada como uma jornada de fundamental importância pelo que está acontecendo no Brasil hoje. Lamentou muito pela morte do Paulo Guajajara, lamentou também pelo que está acontecendo no Brasil hoje com os povos indígenas e com o meio ambiente. E nós reforçamos a ele um pedido de que o Brasil tem que prender esses que mataram o Paulo Guajajara. Porque se o Brasil não conseguir prender essas pessoas que mataram o Paulo Guajajara, nós vamos ficar muito fragilizados. E tem que ser questão de honra para o governo Bolsonaro, para o ministro da Justiça, o Moro. Então eles precisam prender essas pessoas. Então foi um dos pedidos nossos que a gente fez ao representante da Embaixada do Brasil, que se comoveu com a morte do Paulo Guajajara. No restante da tarde a gente dividiu os grupos. Um grupo foi para a reunião com os apoiadores sobre as nossas questões. Outro grupo a gente foi para o Greenpeace e à noite a gente teve um jantar com a Survival Internacional, que é um dos nossos companheiros para as denúncias do que está acontecendo com nós no Brasil. Legenda Adriana Zanotto